E aí, gente, ó, 125 km por hora, não faz não, ó, 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 130 km por hora aqui, vai, Yano. Você tá fazendo isso ali? 127 km por hora, ó, vai, Yano, vai, Yano, olha o que tem na frente nossa. Ó, 150 km por hora. Traqueada, não, 125 km por hora. 156, 157. Tô louco. Vai lá, amigão. Você é sério. Olha ali, amigão. Ó, 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 só foi outro, ele já tá sentado aí. Rapaz do seu. Vocês não estão entendendo, não, wei. Vocês não estão entendendo o que tem que ter, de jeito de treinando, não. Rapaz. Vocês, vou mostrar a cara do danado agora. Arrebenta. Vai que a velocidade do danado tava, ó. Olha ali, ó, ó. Aqui, ó. Ó. Vai que a velocidade do danado. Ó. Nossa, cara, do danado pode acarar aqui. Vai, dá um gato antes, viu? É que anda, não. Mota.